Mataram um bocadinho os saudades do Porsche. Ok rapazes, vamos então levar o Porsche à pintura. As três dedos da parede. Em relação ao meu restaurante, eu não sei como é que eu vou fazer isto. E esta parede aqui vai-se partir. É dizer bom apetite seus cães. Ou calhar o que é que está aqui debaixo. Bom dia, vamos começar. Treinem bem as vossas cadelas rapazes. Como é que é meus dogs, sejam bem-vindos a mais um vlog. Bom dia, já faz uns quantos vlogs em que vocês não veem o pequeno almoço que o Mateus faz. Portanto, eu decidi começar a filmar-nos mais cedo. Para realmente então, darmos uma espreitadela na cozinha. E vermos o que é que o Mateus preparou para nós hoje. Como é que é? Como é que é? Bom dia. Vamos começar. Hoje temos croissant açucarado, salame, queijo fresco, pesto, pães de queijo. Uma tostinha com frutos vermelhos e queijo de coalho. Outra tosta com rotela e frutos vermelhos. Cheee! E um batido de açaí. Damn! Batido de açaí. Rapazes, eu não sei, mas acho que a palavra para descrever o pequeno almoço de hoje é variedade. Eu pedi a linha só eu a explicar. Nutella. Isto é batido de açaí? Açaí, banana, granola. Mas açaí é uma fruta? Açaí é uma fruta. Ah, não sabia. Pensava que açaí era o nome de uma cena que se faz com frutas. Não, é uma frutinha brasileira do Amazonas, bem pequenininha. Normalmente lá eles comem de outra forma. Comem até com pratos salgados, fazem molhos para peixe. Ok. É uma fruta bem indígena e pronto, hoje em dia é comercializada no mundo inteiro. Gostava de ver, nunca vi um açaí, meu. É igual um mirtilo... Mas maior. Menor. Menor. Mais pequeno ainda, roxo. E roxo, bem roxinho. Ok. Bem, rapaz, vou provar então isto e vou vos dizer o que é que eu acho. Saca dente. Bem, por onde é que eu vou começar, não é? O doce e o salgado, não é? Uhum. Por último, pão com Nutella e geleia. Não, está bom, este não gostei muito, mas o resto está bem, está bom. E o batido? E o batido é muita f***, meu. What the f***? Mas ele tem banana, tem açaí, tem leite, tem aveia, é capaz de ter, é capaz de ter. Bem, pequeno almoço terminado e temos mais algumas coisas para fazer que eu vos queria dizer. Primeiro, temos que ir agora ao meu restaurante, porque tenho que ir lá ver de um orçamento para colocarmos um neon sign na parede, já tinha dito isto no vlog anterior. Depois temos que ir à Leiria para ir mexer com o Filipe, para levarmos o Porsche à pintura e pronto, matar um bocadinho os saudades do Porsche, que nós não o vejo à boé, basicamente. Comprei o carro e o carro nem sequer, pronto, nem sequer vejo o carro. Portanto, vamos lá ver o carro e depois vamos regressar e tratar de algumas m**** que eu tenho para fazer da Rui Studios e da Salitro, que também tem em andamento. Para quem não sabe, a Salitro já saiu, ok? O meu saldo já está disponível para venda, portanto, se vocês quiserem dar lá um saltinho, está aqui o site. É só darem lá um salto, tem vários packs, tipo packs de 2, packs de 4, podem também comprar singular, como quiserem, também tem na descrição. E aí, rapazes, vamos parar aqui para carregar o carro. Estou com 65 quilômetros. Carregamento 10. Pílham. Sabe o que é que é mesmo engraçado? O que é que é mesmo engraçado? É que eu não sei onde é que o Américo guardou o cartão, mas o que eu sei é que este vídeo é patocinado pela BadTilt Casino Online. Portanto, se tu gostas de apostar, tens o link aqui fixado nos comentários, que dão-te mais que o dobro no primeiro depósito, 120% do teu depósito, o que é muito bom, das melhores ofertas que está aí no mercado. Mas não sei quantas rodadas grátis que vocês têm lá em algumas slots, portanto, é isso. Aproveitem, joguem com moderação, só para menos 18, está aí o link. Ok, vamos aqui à estação de serviço, não sei o que é que eu vou lá buscar, mas estou com sede. E antes que comentem aí embaixo, eu sei que tem a camisola suja, não sei, ou encostou-se aquilo em alguma coisa, não sei. Isto veio da lavandaria, diretamente. Então vá. Temos aqui B+, smoothie detox. Trava-me um compaio. Não, estou a pedir dos joelhos lá atrás como uma cadelinha. Treinem bem as vossas cadelas, rapaz. Não sei o que é coito de pedir. Não que é Fanta, não gosto. Que é 7-Up, não gosto. Coca-Cola, gosto, mas acho que não é a altura do dia para estar a beber Coca-Cola. Ah, compaio, mas é tipo grande na garrafona de compaio. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu nem sou muito beira estas cenas, mas sei lá, foi o que me pareceu melhor. Go chill, café, latte. Eu sempre olhei para isto e na intervenção já tinha bebido. Se calhar foste tu que compraste e eu bebi o teu. Ah, é fixe, por acaso é bom. What the f***, olha o que é que está aqui debaixo. Enfiu-se uma cena aí debaixo. Um letreiro a neon, sabes? Aquelas letras iluminadas. Exato. Pronto, queríamos fazer um neon sign aqui em cima. Não, um letreiro a dizer olive oil, pisqueria, take away. E queríamos pôr um logo na parede também. E então como é que está a ser aqui o movimento? É muito movimento aqui? Sim, é sempre. É? E o pessoal já falou alguma coisinha? Aqui na zona eu falo imenso. É? É. Espetáculo, espetáculo, se é que é preciso. Viemos de Lisboa, sim, sim, sim. Viemos de Lisboa. Vocês são mesmo daqui da zona? Sim, sim. Ou não aqui? E trabalhar ali, daquela lado? Sim, sim. Ok. É o sonho do meu lar, sabe? É o sonho do meu lar, sim. Ok. Olha, eu gosto de te subir a sério. A sério? E vês os vídeos? E aí, é grande cena, é grande cena. Eu pensei que estou a mais gosto. Grande cena? Estrela. Obrigada. Obrigada. Tá? Obrigada. Olha, mais um beijinho. Tchau. Tudo bom. Bom trabalho para vocês. Tchau. Até já. Obrigado. Como é que é? Tudo a andar? Então não é que eu estou bem. Já lá estive. Antecoideias para ir para lá, sim. Mas já, já não. Primeiro tenho que por isto a andar, como deve ser. Ah pá, faço assim alguns postos de mostrox. Ah, bem lindo. Fiquei com o Humberto, com o filho. Top. Carmo Maturada, este menino de sete quatro dias. Ih, que aspecto, mano. Está lindo. Estou dando a foto. Está mesmo lindo. Yeah, yeah. Ia, mas isto é tudo o que tu fizeste? É. Incrível, mano. Top. Top. Muito fixe. Mas não sabia. Ok, pessoal. O que se vai fazer aqui, para vocês perceberem, é. Isto aqui é um armazém daquele espaço que está do outro lado. A intenção vai ser mandar esta entrada, esta parede aqui toda abaixo. Que é para fazer uma entrada traseira. Do stock. Ou seja, o staff com o stock vai passar por aqui. Para não passar à frente dos clientes. Vai passar por aqui diretamente para a cozinha. Pronto. Isto aqui vai ser um espaço onde vamos armazenar tudo o que nós tivermos, não é? De recheio. Vai ser tudo aqui. Então, orçamento para fazer aqui em cima será, oliboyle, come e siga. Aqui, a minha cara com a toalha. E lá dentro, cria um sinal um pouco mais pequeno, tipo uma coisa deste género, a dizer bom apetite seus cães. Vou dizer basicamente as mensagens que nós queremos ter, depois se fazemos esses acrílicos com o backlighting ou se fazemos o neon, depois a gente fala. Mas há bocado para clarificar, era isso, bom apetite seus cães lá dentro. O balcão vai ficar aqui, vai ser um balcão, depois as máquinas todas, alico, armazenamento de frios, frigoríficos, microondas, essas máquinas todas, vai estar aqui nesta zona. E pronto, o balcão é o sítio onde as pessoas podem comer assim, vá, sentada, e o resto é tudo take away. E esta parede aqui vai-se partir, e depois com a transparência do vidro até agir. As cores aqui dentro vai ser o preto, o verde-oliva, madeira, e o balcãozito vai estar aqui. Mas ali no armazém, vamos ter também uma secção para forno de lenha, vamos ter, por causa dos frangos, de leitão, essas coisas todas, vamos ter lá, e aí é isso, basicamente é isso. E aqui é tudo aquelas coisas básicas, chapas, jadeiras, essas coisas todas. Em relação ao meu restaurante, eu não sei como é que eu vou fazer isto. Rapazes, não estou a conseguir fechar as portas do restaurante, que não vai ser 24 horas. Se quiser eu vir aqui a saltar. Bom, e... Olha, eu senti ali um clique, meu. Fecha lá, vê se ainda está... Temos que ir lá. A Dasha conseguiu, porque a Dasha não é estúpida, ao contrário de mim. Como é que eu não fui ver as patilhas da porta? Vamos só ver se as janelas estão todas fechadas. Fechaste aí? Bom, fechei tudo, fechei tudo. Deixa-me só ver a janela lá do fundo. Bem, vamos arrancar agora até com o Felipe, para vermos do Porsche. Vamos primeiro comer qualquer coisa, quer comer uma coisa muito rápida, não quer perder muito tempo. Queria só agradecer às pessoas aqui do Sonho do Meu Lar. Elas são, acho que estão imediatamente à frente do meu restaurante e vieram aqui ajudar-me e são muito amáveis mesmo e são familiares da pessoa que nos arrendou o espaço. É pá, e são muito queridos mesmo, veem os meus vídeos, vieram aqui e ajudaram-me imenso. Deixaram ali a loja, tipo ali, para me virem ajudar. Incríveis, queria mandar um beijinho e um abraço para eles todos. Carro de Aramás! Carro de Aramás, já chegamos. Estamos aqui ao pé da casa do Felipe e vamos agora ver como é que está o Porsche e vamos levá-lo à pintura. Olha, ali está, está ali o guardião da casa. Então, bebê, posso passar? Vamos lá ver como é que está aqui o menino. Eia, mano! As três dedos da parede. Três dedos da parede. Quero é festas, quero é festas. Como é que estás, meu menino? Quais bem ou o quê? Cozinha boa, cozinha boa, olha ele. Bem, pessoal, vamos agora com o Porsche então à pintura. Vamos ver quanto é que vai ficar mais ou menos o orçamento e vamos ver se eles conseguiam pintar isto ainda hoje, que era bom. Que eu devido, mas era bom. Ok, rapazes, vamos então levar o Porsche à pintura, vamos pedir um orçamento e vamos saber qual é que é o time frame que eles nos dão para terem o carro pronto. Já, o carro já está com as velas trocadas, já está muito mais responsive, já está tipo novo, olha lá. Rapazes, já chegámos aqui à oficina da pintura, tenho aqui uma peça a secar neste momento. Boas, tudo bem? Tudo, tranquilo? Então, rapazes, ainda não está aqui a pessoa que nós precisamos para ver da pintura, então vamos almoçar primeiro e já voltamos. Bem, vamos comer agora qualquer coisa aqui ao mítico shopping de Leiria. Já percebemos porque é que ele não existe, porque no Fly Simulator Leiria não existe. Anyway, vamos comer aí qualquer coisa rápida porque estou focadíssimo ali no Porsche, perceber ali o que é que vai ser feito a nível de pintura, saber orçamentos, perceber qual opções é que temos, que é para ver se vou para baixo ainda hoje. O Filipe estava-me aí a convidar para irmos a um evento em Leiria, que é a Leiria sobre rodas, onde existem vários carros clássicos antigos que vão para lá e é feito tipo um passeio e aquilo é um desfile de carros, não é? Corrida? Não, é corridas também. Ah, é corridas. Depois também tem o segmento de corridas de carro. Tens tipo, tens pilotos de cartazes, estás vendo? Pico de cabeças de cartazes, tipo lendas do Rally, ok? Imagina, sabes que o Porsche, este modelo do Porsche, o Boxster S, é o único que vai para clássico dessa gama. E é outra coisa que tu não sabes, sabias que o Porsche Boxster foi quem tirou o Porsche da falência? Aquele modelo, o 986, foi quem tirou o Porsche da falência. Ah, é sim? É. Ou seja, eles estavam numa fase má, não vendiam carros? Não vendiam carros, porque o 911 que toda a gente hoje gosta, era um carro aviado, na altura, porque o motor era o motor atrás, atrás do eixo, aquilo não era tão agradável conduzido, como se diz, então o carro não vendia muito, e acabava por não ser nem desportivo. Então fizeram o Boxster, com o motor no centro, com o motor no centro, um carro mais desportivo, carros, e acabaram, e acabaram por tirar a pasta da rocavada. Já conseguiram faturar. Bem, vamos aí ao MEC, então. Sim, mano, claro que sim. Sim. Mas sim para fazer assim, estás a ver? Sim. Por isso aí. Por isso aí, um grande abraço. Até já. A rapazes dizem... Vamos arrancar agora para a oficina, finalmente, e ver então da pintura, a transição agora para lá. Onde tem estas coisinhas aqui, não é? Era. Era isso. Eu tinha mais ainda. Era aqui na matrícula. Aqui sim, na matrícula, aqui instalado. Ah. O calor. Aqui este verniz a saltar. É preferível pintarmos o para-choque, depois vimos isto. Por exemplo, quanto é que ficava o para-choque gostoso e só esta parte aqui? O para-choque gostoso são 150€. Ok. Com montagem e desmontagem a gente não pinta nada no sítio. É tudo desmontado e desarmado. Aqui dentro, pá, e à volta se calhar uns 50€. Esta parte da frente era fixe pintar toda assim. Então a parte traseira toda era os 150€, não é? Há o para-choques da parte traseira, sim. É possível. Ok. Se fizermos tudo, podíamos fechar uns 500€? É pá, não posso. Foi o que eu tinha falado com eles. Se já dava 650€, estou mesmo a fazer o mínimo, não posso mesmo. Quanto é que tu tinhas dito que ia ser depois a jantes? Cada jante. Mais montagem e desmontagem. É, montagem e desmontagem. Isso oriento. E se desmontas tu? Só consigo a partir do 16 de outubro começarmos sendo isso. Da semana do 16. É o tempo também de ter dado a galização do carro. Sim, é por isso. Lá no fim tens as folhas. Sim, está tudo cheio de folhas, já. Sabe o que é que isso acontece com os porros? Começa a apodrecer os radiadores e os radiadores começam a ficar com pequenas... Sim, isso é basicamente... Nada. Começa a apodrecer o radiador e começa a criar buracos. Sim, não tem assim tanto lixo, mas para prevenir... Mas sim, mas temos que limpar tudo. Aspiramos. É aspirar tudo, não pode ser assoprado. Se assoprar o lixo vai contra o radiador e acaba por estragar. Então vamos, quando ele tirar o para-chocs, vou lá com o aspirador e aspiro isso tudo e fica do mesmo carro. E é isso. É limpar-nos isso tudo em condições. Bem, vamos deixá-lo mais uma vez. E é isso. Bem. Rapazes, vamos para Lisboa. Temos que arrancar a transição para Lisboa. Rapazes, mais uma vez a chegar a casa sem o cabelo cortado. Meu Deus, como é que é possível não conseguir cortar o cabelo? E há o costume. Somos dois. Somos três. Um dia longo. Espero que tenham gostado do vlog. Comentem, partilhem likes, subscrevam, ativem as notificações e... Fiquem vivos para a próxima. Seus cocães.